O que é isso? Eu já trouxe um vídeo explicando como que funciona para você estar cadastrando Se tem alguma dúvida, está na descrição o link para você estar acompanhando Aqui eu só vou fazer o login, mostrar para vocês como que funciona e explicar mais um pouco depois Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações também para não perder nenhum vídeo Grande salve para o Kelvin, que é o parceiro aqui Beleza? Que dou essa conta aqui para eu poder estar utilizando Então galera, a gente vai se deparar com essa página aqui de login, beleza? Vou fazer o login aqui e já volto com vocês Apareceu nessa parte aqui, last day, gostaria de obter acesso à sua conta Vou clicar em permitir Beleza? E já veio direto aqui para o jogo, pode ver que mudou agora Beleza? Agora eu consigo resgatar aqui a recompensa E como que vai funcionar essa recompensa? Que a gente vai conseguir pegar esta recompensa aqui até o dia 3 do 9 Toda semana vai atualizando e a gente vai ter esses prêmios aqui Quando ele atualizar toda essa lista de prêmios aqui, ele vai atualizar novamente Então, mano, é completamente gratuito Se você já tem a conta na Amazon Mano, é tranquilo, você só vai fazer o login Entendeu, Sandro? Agora se você não tem, tem um vídeo explicando aí como cadastrar Se é precisado de um cartão de crédito e tudo mais Beleza? Vai custar R$ 9,90 por mês Beleza? É uma plataforma muito boa aí a Amazon, né? Para você poder estar assistindo filmes, comprando coisas Então vamos clicar aqui agora em receber Beleza? Ó, e o item já foi enviado para a nossa caixa de mensagens Agora pode ver, ó, que as tampinhas Ela vai liberar do dia 3 do 9 até o dia 10 do 9 Beleza, galera? Qualquer novidade que tiver aqui também, eu trago para vocês Agora eu vou clicar aqui para fechar Fizemos já o login Vou abrir a minha caixa de mensagens E o item, ele vai estar aqui, ó, beleza? Mano, veio... É um kit completo Cacetado, é um kit completo, tá, galera? Vem um kit completo aqui dessas botas aqui A jaquita de Guili Eu acho que é assim que fala, né? Então é isso Caramba, deixa eu clicar aqui É uma roupa completa, mano Ah, é o traje completo, tá, ó Inclui o capuz, jaqueta Então recebemos toda a primeira premiação aí, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder E sucesso, galera! Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!